Música Que tarde criança, passou tão depressa E aquelas promessas, jamais ouvi Da menina amada, uma linda flor Meus sonhos de amor, me ofereci Que tempos tão lindos, passamos juntinhos Seus doces carinhos, eu tinha pra mim Hoje recordando, eu sinto saudades Da felicidade que chegou ao fim Música 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 Querida, esqueceu de mim Música 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 Música